Tá pensando em vir para Portugal no verão? Então esse vídeo é pra você! E chegou a quarta noite, é hora de curtir o seu vídeo do Canal Maximizar. Se você caiu de paraquedas, está assistindo a gente pela primeira vez, meu nome é Max, minha linda esposa Lívia. Olá! Esse aqui é o Canal Maximizar, a gente fala tudo sobre Portugal, principalmente a região norte, região do Porto, onde nós moramos há pouco mais de dois anos e a gente tenta passar sempre experiências vividas por nós. E não o que contam pra gente, ou o que a gente acha que é. É tudo baseado na verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade. E hoje a gente vai falar sobre o verão. O verão aqui de Portugal, época mágica, muita coisa pra fazer. Mas é só isso? Não! A gente vai falar dos pontos positivos e dos pontos negativos e vocês decidem depois o que é melhor. E o primeiro ponto negativo que a gente selecionou pra época do verão é a alta dos preços. Então, passagem aérea fica mais cara, hotel fica mais caro. É alta temporada na Europa. Então, todo mundo fugindo do frio do Brasil passando o verão na Europa. E aqui no Porto também as coisas ficam sim um pouco mais caras. Inclusive alguns restaurantes, algumas coisinhas também assim, o preço dá uma aumentadinha. Passeios turísticos, cruzeiros, por exemplo. Às vezes aumenta a coisa só de centavos, um euro, dois euros, mas a passagem aérea não entra nessa. A passagem aérea aumenta e aumenta bem. A passagem aérea, as passagens de trem e ônibus que vão pra outros países, também sobe o preço. Aumenta um pouco. É alta temporada na Europa, então tudo mais caro. Pense nisso quando você estiver fazendo as contas pra passar o verão aqui no Porto. Então, passagem aérea tem que comprar com muita antecedência, vai abaixar um pouquinho o preço, não vai ficar tão baixo quanto em outras épocas, mas ajuda, né? Em compensação, o nosso primeiro ponto positivo fala de eventos. É evento pra tudo que é lado. Principalmente aqueles eventos ao ar livre, de graça, tem muito evento pago bom também. Por exemplo, há poucas semanas eu e minha linda esposa livre fomos assistir ao Steven Tyler aqui. Pagamos 20 euros e ficamos na cara do show. Quem acompanha a gente pelo Instagram, tudo viu que a gente ficou ali. Então assim, são vários eventos, tem teatro, tem cinema ao ar livre, tem dança. O que mais, Lili? Verão é vida. Todo mundo sai de casa e vai curtir a vida ao ar livre. Vai curtir o sol depois de ter ficado oito meses praticamente sem ter o calor mesmo do sol. Lembrando, aqui no Porto, o calor mesmo do sol demora pra chegar e quando chega, então, é uma maravilha. Melhor ainda quando o verão chega e não está acompanhada a nortada, que é aquele vento gelado conhecido por aqui. A nortada dá uma relaxada, vira um suspiro. Tá gostando das dicas? Portugal no verão? Então compartilhe com quem está vindo passar as férias aqui ou quem está vindo pra morar aqui já chegando no verão e deixe seu curtir no vídeo, é claro. Se não é inscrito, se inscreve no canal ainda agora, aproveita agora, não deixa pra depois. E ativa o sininho de notificações, aí você não perde. E no final desse vídeo tem a dica bônus que vocês já estão acostumados, Então fica ligado aí. Outro ponto negativo que a gente selecionou são as férias. Então você está vindo pra cá de férias, só que as pessoas que moram aqui, os funcionários, também estão de férias. Portanto, algumas lojas fecham, alguns bares fecham, padarias, Restaurantes, Eles fecham às vezes por uma semana, duas semanas, às vezes mais tempo, mas eles também estão de férias? Sim! As famosas piscinas municipais fecham também no verão. Inclusive, CEF. Então se você tem documentação ali que está contando a partir de agosto, desconta agosto. É, o CEF no escritório não fecha, mas todos os procedimentos dão uma parada. Dá uma paradinha. A gente passou por isso no meu procedimento aqui em 2016 que eu dei a entrada em junho. A moça falou Ah, vai normalmente três meses, mas agora é agosto, então pode botar um mês a mais. Foram sete no total, mas tudo bem. Então atenção pra quem está dando entrada em documentação nesse período de férias aqui, principalmente agosto, que é o mês que muita gente aqui escolhe pra tirar férias. Seria melhor ter que fazer isso bem antes ou depois, mas só a dica. Então as férias são sagradas. Você está de férias, porém as pessoas que moram aqui também. Um ponto positivo e finalmente a gente vai falar bem do clima. Quem acompanha, a gente sabe que a gente fala do clima, fala do frio, fala de como a gente sofreu lá há dois anos que agora não sofre tanto. A experiência de uma friorenta e de um calorento. Isso. Mas agora a gente vai falar bem do clima. E lembrando, reforçando, a gente está falando sobre o clima do norte de Portugal, a região do Porto, tá? Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho. O verão aqui, esse ano até demorou um pouquinho para chegar hoje, que hoje é 20 e... Então hoje é dia 30 de julho. Chegou tímido. Começou a esquentar, parece que amanhã vai subir para uns 25, 26 graus a máxima, mas vai começar a chegar aos 30, 33, 35, dizem até 36, mas não sabemos. Vamos ver. A verdade é, são dois, às vezes três meses sem chuva ou com muito pouca chuva. Dias lindos, limpíssimos. Céu sem nuvens. Céu sem nuvens. Dias quentes, noites frescas. Dia quando está muito quente, você vai para a sombra, já fica gostoso. Então assim, em relação ao clima, é uma época perfeita para estar no Porto. Agora, cuidado, porque se você está indo para o sul, para o Algarve, região de Lisboa, interior de Portugal, Alentejo, pode ficar muito quente, assim, de 45 para cima. Região do Douro, ali onde tem as plantações de uva, chega a 50 graus a temperatura. Então, cuidado se for para essas regiões. No Porto, fica agradabilíssimo, máximas de 35, 36, mas a noite fica refrescante de novo. E esse clima mais quente, você vai ter certeza que vai encontrar com ele em agosto. Em julho, é capaz ainda de estar fresquinho, como esse ano teve bem friozinho em julho ainda. Mas em agosto, certeza, você vai encontrar o verão. Em julho, começo de julho principalmente, a noite, chegava a fazer quase 10 graus. Durante o dia, fazia uns 18, 19, a noite abaixava bem. Então, quer com certeza sentir um calorzinho no norte de Portugal, agosto. O que também acontece no verão e a gente selecionou como um ponto negativo é os apartamentos, as casas, tudo resolve fazer obra. É obra na cozinha, é obra no banheiro, é obra no... Ok, vai. Acho que deu. É barulho. Nossa, mas caramba. Ei! Ok. Pois é, as pessoas aproveitam que não tem chuva, que o clima está bom e resolvem reformar a casa. E por que quem selecionou como ponto negativo? Porque você está dormindo, lindo, belo e formoso e aí, 8 horas da manhã, começa a batição de matelo, de etc. Então... Isso vale também para quem está visitando, mas para quem mora aqui também, quem pretende vir para morar, agosto é uma época que até portugueses que moram fora de Portugal, às vezes, vêm para dar um jeitinho naquele apartamento da mãe, do pai, alguma coisa aqui. Então, a época de obra. Tem pedreiros que trabalham exclusivamente no verão. Então, é uma época muito comum e a gente está comprovando isso. Cada lugar, cada apartamento que a gente vai visitar de amigos nossos tem obra. É impressionante. Então, você está ouvindo aquela obra toda, você quer sair de casa ou quer sair do seu hostel ou de algum lugar, não se preocupe porque locomoção é um lado positivo sobre o verão. O que eu quero dizer com locomoção? Como não tem chuva, você pode andar à vontade, você pode andar de bicicleta à vontade, de skate, patins, para tudo que é canto. Com protetor solar. Protetor solar, sempre. Então, principalmente se você está naquela viagem com orçamento baixo, é uma época boa para você andar. Quem gosta, quem tem a possibilidade de andar muito, anda à vontade. Aqui com a segurança, você pode andar de madrugada, você pode ir para qualquer canto de madrugada andando de bicicleta. Então, é uma época que você pode ser muito econômico e ainda aproveitar para fazer um exercício. E, além disso, o metro do porto fica aberto, ele passa a ficar aberto todos os fins de semana durante 24 horas. Então, se for para algum lugar, está muito cansado para voltar andando ou de bicicleta, você pode pegar o metro, sim, de bicicleta a noite toda. Porém, você vai pegar o metro ou o metrô e aí você está de férias, está todo mundo de férias, todos os turistas, de toda parte do mundo. Calor. calor, bem quente, todo mundo andou o dia todo. Está sentindo onde eu quero chegar? Vai estar uma caatinga no metro. Às vezes, você pode pegar isso, pode pegar isso com frequência. Então, se prepare. Não chega a ser um ponto negativo, mas acontece. Acontece. E agora, vamos compartilhar a dica bônus? Max? Falamos de economia, então, se você está com o orçamento baixo para viajar, vale a pena comprar uma bicicleta quando você chegar aqui. Entra no Facebook, a gente fala do Marketplace já algumas vezes dentro do Facebook, mas o LX, o que for, você chega aqui, organiza aí com alguém que está vendendo, a gente acha bicicletas por 20, às vezes 30. 30 euros uma mais chique, dá uns 50 euros se você acha uma bicicleta. Se você não quiser alugar um carro ou gastar com transporte, compra uma bicicleta para ficar aqui 15, 20 dias, que vale a pena. E agora, a sua opinião. Qual o ponto positivo e negativo do verão? Coloca nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal Maximizar. Um grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.